Uma jovem de 20 anos morreu na madrugada de ontem no Hospital São Francisco. Karina Silva de Almeida estava internada desde o dia 17 de abril, quando sofreu um acidente na PR-592 entre Nova Prata do Iguaçu e a usina hidrelétrica de Salto Caxias. Ela chegou a ser socorrida, mas mesmo após 15 dias sob os cuidados médicos, não apresentou melhoras em seu quadro clínico e veio a falecer. Com a confirmação da morte, o corpo de Karina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Obrigado.